Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a modelagem desse vestidinho, ó. É um vestido de gorgorão, é malha, né? Qual vai ser a diferença? A diferença do molde que eu vou ensinar é que ele vai ter um recorte no busto. Esse é um decote careca, ele tem esse desenho aí na frente, tem esse prendedor que vocês também podem comprar nas lojas de aviamentos, né? Uma manguinha bufante e a saia, não dá pra ver muito bem ali, né? A saia godê, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês esse molde hoje. Também queria pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu gostei, deixar aí um joinha que ajuda bastante a gente, compartilhar com aquela amiga ou amigo que você sabe que vai gostar também. Então, vamos passar o molde. Pessoal, então, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Agora, vamos à aula de como você vai tirar o molde desse vestido que eu mostrei lá no começo, com esse gabarito aqui, tá? Esse gabarito é aquele, o meu é da Vogue, né? Antigo, acho que não sei se ainda existe, mas tem outros parecidos e tem muitas pessoas que tem em casa também o gabarito desse. Então, vamos marcar, eu vou fazer o tamanho 44, tá? Vamos marcar aqui um pontinho, peraí que eu preciso prender aqui a minha câmera, que ela tá balançando um pouquinho. Então, o 44. Peraí, deixa eu pegar mais alguma coisa aqui, porque ela tá balançando, se ela estiver balançando, vai atrapalhar o vídeo. Eu acho que agora ela para. 44, vou marcar aqui no ombro também o 44. Vou subir mais um pouquinho aqui o papel pra dar o tamanho que eu preciso depois, né? Então, 44, 44, e o 44 aqui. E o 44 aqui na barra também, embaixo. Agora, nós vamos tirar o gabarito do local, né? E vamos unir aqui os pontos que precisa, ó, o decote. Podemos usar aqui mesmo o gabarito, ou podemos usar também ombro com uma régua, tá? Mais firme, né? Porque o gabarito, ele é um pouco... Agora, eu vou virar aqui pra vocês verem que eu vou unir... Ah, eu esqueci de marcar aqui o pontinho do braço. 44 aqui. Então, eu vou unir aqui, vou marcar aqui também o braço, né? Que é a cava, né? Cava da manga, na verdade. Agora, nós vamos marcar cintura, tá? Então, a cintura desse 44, geralmente é o 37, 38, 40. Aí, vai depender da cintura da pessoa, né? Eu vou marcar aqui 20, tá, gente? Vou marcar 40. Se a pessoa for mais gordinha, a cintura dela é 40. Aí, nós vamos unir essa parte aqui embaixo aqui do braço até a cintura, tá? Agora, nós vamos precisar também deixar aqui 4 centímetros pra pence. Então, nós vamos dar um aumentinho aqui de 4. Aqui na cintura, aumentamos 4 pra pence, tá? Aí, vamos fazer aqui esse aumento que deu aqui, ó. Vocês estão vendo? Né? Deu esse aumento. Acho que dá pra ver. Agora, aqui, eu vou desenhar, então, a pence, tá? Eu vou desenhar a pence aqui. Aqui, eu vou usar a distância entre seios, que é mais ou menos 10, no tamanho 44. Vou colocar aqui 2 pra cá, 2 pra cá, 2 de cada lado. Vou subir 12 centímetros e vou fazer a ligação aqui dessa pence. Essa pence aqui, na verdade, ela vai se transformar num recorte, tá, gente? Ela vai se transformar num recorte. Aí, eu vou descer mais ou menos 12 aqui, ó, na cava. Aí, dessa cava, eu vou ligar ali na pence. Eu vou fazer com a mão mesmo. Vocês podem usar uma régua, tá, gente? Pra fazer o recorte aqui do busto. Aí, eu vou também precisar fazer um recorte reto aqui, ligando a pence na lateral aqui, ó. Isso aqui é o deslocamento da pence, tá? Da pence básica. Já tenho aqui um vídeo no canal explicando como faz essa pence, tá? Caso vocês queiram dar uma olhada. Aqui também eu vou fazer aquele desenho daquele... Daquele desenho que tem no decote, né? É mais ou menos dois centímetros, né? Você vem um centímetro aqui e desce aqui o tanto que você achar que precisa. Tipo, três dedos, dois dedos, o tanto que você quiser. Tem gente que gosta mais decotar, tem gente que gosta menos decotar. Agora, vamos tirar esse corpinho daqui pra dar continuidade na pence, tá, gente? Agora, vamos cortar aqui, então, tirar. Vamos tirar isso daqui. Vamos recortar também o decote. Se caso você ache que esse decote tá muito alto pra você, você pode baixar ele dois centímetros, né? É, pra depois fazer esse desenho aqui, tá? Pode baixar um pouco mais, depois você faz o desenho. Aí, vai depender do gosto de cada pessoa. Agora, nós vamos, então, cortar a pence aqui no local onde nós desenhamos. Vamos encontrar lá em cima com o recorte. Vamos tirar esse excesso. Vamos tirar o excesso do outro lado também. É isso aqui que vai formar a nossa, o desenho. Vou pegar um crico. Vai formar aquele desenho do gosto, tá, gente? Ó, aqui, né? Onde vai formar o desenho. Então, eu vou precisar baixar aqui. Dois centímetros, tá? Eu vou baixar aqui dois centímetros. Aí, eu vou cortar... Esse... Esse risco que eu fiz aqui. E vou baixar, ó. Vou fazer assim. Vou passar uma parte pra cima da outra, ó. Falando assim pra ficar mais fácil. E vou prender com um cripes, tá? Só que você pode passar cola. Fica melhor. Então, ela vai dar a pence aqui do busto, ó. Vai abrir essa pence aqui. Aí, quando você costurar aqui, vai formar o bojo ali. O encaixe do busto, tá? Então, é bem simples esse corpinho, gente. Então, as costas é o mesmo processo, pessoal. Não tem segredo. As costas já tem uma pronta aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Mesma coisa. Marca os pontinhos, marca o decote. Faz aqui o encontro da... Da cava. Faz uma pence, né? Nas costas de aproximadamente 15 centímetros. Dois pra um lado, dois pro outro. Você pode colocar zíper se você quiser. Se for de malha, não precisa colocar zíper. E tá pronto o nosso corpinho da frente, tá? Aquela manga bufante, né? Estufadinha. Ela... Eu já tenho vídeo aqui no canal da manga. Então, vocês podem dar uma olhada, né? Como que é essa manga pra vocês estarem fazendo. Mas, eu pretendo postar também como fazer a manga com esse gabarito, tá? Por hoje é só. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei. E por hoje é só. Um beijo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a modelagem desse vestidinho, ó. É um vestido de gorgorão. É malha, né? A qual vai ser a diferença? A diferença do molde que eu vou ensinar é que ele vai ter um recorte no busto. Esse é um decote careca. Ele tem esse desenho aí na frente. Tem esse prendedor que vocês também podem comprar nas lojas de aviamentos, né? Uma manguinha bufante. E a saia, não dá pra ver muito bem ali, né? A saia godê. Tá? Então, eu vou ensinar pra vocês esse molde hoje. Também queria pedir pra vocês se inscrever no canal. Deixar o seu gostei. Deixar aí um joinha, que ajuda bastante a gente. Compartilhar com aquela amiga ou amigo que você sabe que vai gostar também. Então, vamos passar o molde. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a modelagem desse vestidinho, ó. É um vestido de gorgorão. É malha, né? A qual vai ser a diferença? A diferença do molde que eu vou ensinar é que ele vai ter um recorte no busto. Esse é um decote careca. Ele tem esse desenho aí na frente. Tem esse prendedor que vocês também podem comprar nas lojas de aviamentos, né? Uma manguinha bufante. E a saia, não dá pra ver muito bem ali, né? A saia godê. Tá? Então, eu vou ensinar pra vocês esse molde hoje. Também queria pedir pra vocês se inscrever no canal. Deixar o seu gostei. Deixar aí um joinha, que ajuda bastante a gente. Compartilhar com aquela amiga ou amigo que você sabe que vai gostar também. Bem, então, vamos passar o molde. Deixar aí um joinha.